Trânsito Cidadão. Nos estúdios da Liberdade FM está o Evandro Pauli, ele que é instrutor da Alta Escola Santa Helena. Bom dia, Evandro. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, você? Tranquilaço? Sempre. Mais uma semana aí, a gente vai começando devagarinho, né? Exato. Engatando a primeira, lentamente, né? Isso é quase normal na segunda-feira, né? Tirando o freio de mão, né? Desativando o freio de mão pra poder ir arrancando. E vamos embora, né? E vamos embora. Falando em vamos embora, quando a gente tá aí transitando, existem alguns equipamentos obrigatórios de segurança que todo carro precisa ter ali no porta-mala guardadinho pra uma situação, né? De emergência e tal, uma situação em que precisa fazer um reparo. Evandro, conta pra gente aí quais são os itens aí desse equipamento obrigatório de segurança. Funciona mais ou menos assim, né? Todo veículo precisa estar portando os equipamentos que são obrigatórios, né? Necessários, né? Começamos aí pelo estepe, né? Que seria pneu reserva, macaco, chave de roda, chave de fenda e o triângulo. Esses seriam os equipamentos que se fazem, né? Que são obrigatórios e que precisam se fazer presente, né? Então, esses equipamentos que foi comentado, citado, né? Entendi. E o triângulo, ele precisa ter uma distância correta, assim, na hora de instalar ele, na hora que você precisa usar? É bem interessante sobre o triângulo, né? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, né? Nós temos uma distância mínima pra ser usado esse triângulo, que é de 30 metros. 30 metros seria a distância mínima. Olha, 30 metros é bastante, é quase ali, é um terço de uma quadra, mais ou menos. Exato. Só que, a gente costuma instruir os alunos da seguinte forma, tem dois tipos de questões que podem vir a acontecer pra um teste teórico. Se cair de distância mínima, o que é raro acontecer de cair essa pergunta, são 30 metros. Mas hoje nós precisamos sinalizar o triângulo de segurança, a distância do veículo, relacionado à velocidade da via. pega-se, por exemplo, numa via de 60 quilômetros por hora. O ideal é que você coloque esse triângulo a 60 passos longos do veículo. Essa seria a sinalização, o que fica razoavelmente longa, né? Fica razoavelmente longo. Vamos contar que mais ou menos aí, cada passo desse longo tem um metro. Um metro. Fica a 60 metros daí. Exato. Que daí a pessoa já vê de longe que tá aquela situação, né? Pra tomar cuidado, pra não, sei lá, atropelar ou bater, né? Colidir ali com o veículo que tá parado, né? Exatamente essa é a ideia em questão, né? Pra ter uma visão com antecedência, pra sinalizar, pra evitar qualquer dano maior. As pessoas costumam falar, nossa, mas vai ficar distante. Fica distante, mas a ideia é sinalizar com antecedência. Agora, nas estradas, a gente também vê de vez em quando o pessoal, além do triângulo e tal, começa a sinalizar com galhos, né? Na estrada. É, o arbusto, o galho verde, ele chama mais atenção da gente do que o próprio triângulo. Triângulo é raro de se ver. São poucas vezes que a gente enxerga. E quando enxerga, as pessoas colocam dois, três metros do veículo. O galho verde, você enxergou o galho na hora, você já... É acidente. Ele é automático, né? Parece que nós temos ele mais associado do que o próprio triângulo. Só que cita-se da seguinte forma, uma vez que você colocou o galho verde na rodovia, a responsabilidade de tudo é retirar ele, né? Ah, bem colocado isso daí. É o que as pessoas, poucas vezes, a gente vê acontecer, né? Por parte de algumas, né? Interessante. Fica aí a responsabilidade de quem colocou, tirar, né? Agora, em relação ali ao estepe, as condições do pneu desse estepe, a mesma condição do pneu que você está usando? Porque normalmente, a gente escuta aí que o pessoal coloca aquele pneu que já não dá mais ali com o estepe, né? Sim. São cinco rodas. Cinco pneus, no caso, eles precisam estar em perfeitas condições para uso, para uma eventual necessidade. costumeiramente, você vê o veículo lá com quatro pneus bons e o estepe, cinco, seis, sete, oito anos. Às vezes, tu vai ouvir ou vai ver as pessoas ainda falando original. Você tem que usar ele. Você tem que usar. Só que os carros novos hoje, eles vêm com o estepe de uma numeração menor. É verdade. Que você pode rodar a poucos quilômetros por hora em uma distância curta. É uma questão de comercialização. Vamos falar assim. Mas o ideal é que o estepe esteja em condições para circular, né? Ele não pode ter menos de 1,6 milímetro de acordo com a resolução. Aí ele ainda está em condições de uso. Entendi. Ele tem que ter uma certa superfície de sulco, né? 1,6 milímetros. Entendi. Agora, outra coisa interessante que eu andei pesquisando aqui é em relação aos sinais sonoros, né? Que as autoridades de trânsito fazem aí para dar instruções, né? Quais são esses... São três, né? Para mim parece que são três sinais sonoros diferentes. Quais são e o que eles significam? Nós temos três que são os mais usados, né? Assim, dificilmente você vê isso acontecer em uma cidade menor. Agora, se você for para um lugar maior, é muito fácil você ver o agente de trânsito numa esquina sinalizando, gesticulando com gestos de braço e com sinais sonoros, né? No caso, um silvo breve, um apito breve, é sinal de seguir, né? Siga em frente. Continua o percurso, enfim. Dois silvos breves, ele está orientando você a parar. E um silvo longo, seria um apito um pouco mais extenso, é a ordem de diminuir marcha, né? Para você reduzir marcha, ir reduzindo para uma eventual necessidade de ter que parar. Então, ele está indicando isso ao condutor, ao usuário. Sempre vai estar junto com gestos de braço, né? Porque somente os silvos, no caso, o apito, poucas vezes vão ser bem interpretados se não tiver o gesto de braço junto, né? É verdade. Vamos falar, então, a próxima vez um pouco desses gestos de braço? Pode ser? Podemos falar. Legal, então. Mas eu achei interessante, um apito é siga, dois apitos breves é pare, e um apito longo aí para você ir diminuindo a margem. Diminuindo a margem, que seria para reduzir, né? Interessante. Aqui a gente quase não usa mais, quando precisar, né? Quando a gente precisar ir atender a essas orientações, tem que saber, né? É para poder se defender, né? Legal. Muito bem, então. conversamos com o Evandro Pauli, ele que é instrutor da Autoescola Santa Helena, o nosso quadro Trânsito Cidadão. Obrigado, Evandro. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até mais. Trânsito Cidadão.